Na sexta-feira de noite, que diz que todo mundo pode sair, o Lula já saiu, isso aí também vale para os casados sair assim na sexta-feira? Por favor, alguém mais esclarecido do grupo podia dar uma orientação para nós? Não, só para quem está casado não vale não. Para quem está casado você pode escolher o regime semi-aberto, né? Você sai de dia para trabalhar e volta para casa à noite. Aí você pode escolher esse. Na verdade, para os casados não tem jeito não, sabe? Porque o namoro é primeira instância, noivado é segunda instância, casamento já é terceira instância. Então se foi condenado em terceira instância, meu filho, é prisão mesmo, não tem jeito, é prisão perpétua, não tem jeito mesmo. Mesmo depois que você morrer, a hora que a sua mulher morrer também, ela vai estar lá junto com você.